Para a gente começar essa festa, galera, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva? Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns, Yasmin, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas para ela, pessoal E quem está fechando esse presente com muito amor e muito carinho E merece uma salva de palmas, palmas para a família Uma salva de palmas para a Amanda Palmas para a família Como eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera Mas eu queria organizar vocês, eu queria que vocês ficassem mais pertinho da nossa homenageada E pedir para o meu parceiro também aqui, senão eu vou te filmar de costas, meu rei Isso, já está bem pertinho dela Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por todos vocês Yasmin Antes de começar essa homenagem para você Eu vou te falar uma coisinha Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, Yasmin A primeira reação que muita gente tem É olhar para mim, para o meu carro e pensar assim Meu Deus, que mico Você viu, né? Que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu mato Mas uma coisa, Yasmin, você pode ter certeza absoluta Nos dias de hoje Uma das coisas mais difíceis É você ter um filho que você possa se orgulhar Porque a informação hoje para vocês, para a tua geração Ela chega tão rápida Ela chega tão rápida Que às vezes as pessoas não sabem aproveitar E quando me chamaram para te dar esse presente A ideia da tua família Não foi fazer você se sentir a menina mais envergonhada da Zona Leste Muito pelo contrário Foi você realmente se sentir a menina mais amada do universo E uma das coisas mais legais que eu achei Quando me chamaram para te dar esse presente Foi em compartilhar esse presente, esse momento Com todos os teus amigos E com todos os teus familiares Só esse gesto já mostra a força da palavra família na tua vida Parabéns de verdade por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Uma salva de palmas para nós de homenageado, pessoal Eu queria pedir para os pequenininhos ficarem no cantinho Então eu só vou filmar a cabeça dele pulando assim Fica ali pequenininho, junta lá também Já resolveu ver ele só pulando a cabeça assim Isso, fica todo mundo bem juntinho E a dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa, ela foi tão especial Que esse presentinho e essa mensagem É para vocês Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas Isso acontece com você Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza Para falar a verdade, você mais parece um anjo Você tem uma alegria que contagia Um estado de espírito que inibe qualquer tristeza Mas o que mais me encanta É a grandeza do seu coração Parece que é do tamanho do mundo Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo Um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra E com esse seu jeito de envolver as pessoas De se preocupar em ajudar a todos E nunca demonstrar nenhuma decepção Com qualquer pessoa ao seu redor Quanta capacidade de amar e compreender o próximo Você está fazendo aniversário E o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz Parabéns e feliz aniversário Uma salva de palmas para a nossa homenageada A dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa, ela foi tão especial Eu tenho... Eu tenho um recadinho para você O que dizer de uma menina tão especial Que falava de expressar com exatidão tudo O que você significa e representa em nossas vidas Queríamos te dar um presente Não para você se sentir A menina mais envergonhada da dona Léa Mas pelo contrário Queremos sim Que você sinta-se A criança, a menina, a mulher Mais amada do universo E essa Essa foi a forma que nós encontramos Para gritar-se o mundo O quanto você é importante E especial em nossas vidas Essa Foi a forma que encontramos Para te dizer Continue assim Essa menina Essa menina que aprendemos a amar Respeitar Admirar O aniversário é seu Mas o presente É nosso Ter você Fazendo parte de nossas vidas E da nossa história Essa Foi a forma que encontramos Para te dizer Feliz aniversário Nós te amamos Pode bater palmas Que ela merece Eu queria chamar a Pamela aqui Cadê a Pamela? Vem cá Pamela Uma salva de palmas Galera Mas eu sei que você tem Uma cúmplice também Cadê a Amandinha? Uma salva de palmas Galera Cadê a Amandinha? Vem aqui pertinho de mim Aqui Não estava combinado, né? Às vezes eu chamo as pessoas Para falar no microfone E o povo morre de vergonha Fala assim Meu Deus O que eu vou falar? Então eu vou dar uma dica Para vocês Fala o que vem do coração Mas eu vou dar uma força Quer ver? Uma salva de palmas Galera Bom Eu nem tenho antes de começar Faz uns 4 anos Que eu conheço ela E desde aí A gente se conheceu Foi em analisade Fui, como que fala? Armando ela E assim vai, né? Então, né? Eu te amo E queria dizer Muito parabéns Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades E que querem? O que que quer? Vem aqui, ó Vai, mano Dá um brinco Vai, filha Vem agora Dizendo o quê? É um presente de Deus na minha vida Porque ela é meu justo Te amo, filho Então vai lá e dá um beijo nesse presentão de Deus Pode bater palma, galera Muito legal Eu queria chamar o paizão aqui Chega mais aqui, meu querido Vem cá, papai Vem cá Galerinha, eu queria que vocês fossem Só um pouquinho pra trás Pode ser? Isso Yasmin, vai só um pouquinho pra trás também Pra eu poder filmar as crianças Se eu não consigo ter um ângulo legal Isso, legal Cadê o paizão? Confia em mim, meu rei Vem cá Uma salva de palmas, galera Difícil, né? A gente fica assim Caramba, o que eu vou falar? Mas eu vou te dar uma dica Olha pra aquele presente que Deus te deu E fala o que vem do coração E fala o que vem do coração Vamos pra minha fala Mimi Olha aqui, o que eu vou falar nesse dia Tão especial Parece que foi ontem que sua mãe tava grávida E eu, Catia, ali me brigando Pra quem ia ser sua madrinha Foi o do maior presente que eu ganhei até hoje Que a sua mãe pôde me dar Às vezes sua madrinha fica um pouco ausente Pelo dia a dia Pelas crianças Mas a madrinha queria te dizer Que você tá sempre no meu coração E que eu te amo muito, 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 muito E eu fiquei muito feliz Quando a sua mãe confiou em me dar você Foi uma das maiores alegrias da minha vida, tá bom? A madrinha te ama Pode sempre contar comigo Agora eu vou deixar a Aline Que ela quer falar um pouquinho Pode bater palma, galera Cadê a Aline? Vem cá, Aline Cadê a Aline? Vem, Aline Palmas pra Aline! Tem mais pertinho? O que eu vou falar? Você é igual a mim, eu te amo Eu deixo o microfone aberto, galera Eu queria saber se mais alguém Queria falar alguma coisinha aqui Pra nossa homenageada Pelo menos mais uma pessoa Tem? Vem cá Uma salva de palmas, galera Como é que você chama? Mariana, eu vi que você tava com um pouquinho de vergonha De vir falar aqui Mas ao mesmo tempo Extremamente emocionada E do lado da Yasmin Acredito que deva ser uma das suas grandes amigas Não é isso? Então, parabéns Não pela coragem Mas principalmente pelo amor De você estar aqui E falar o que vem do coração da sua amiga Gestão, palmas pra Mariana Vem cá, vem cá, vem cá, Mariana Vem cá Fala com ela Eu te amo Ela sempre esteve tão presente É uma parte da minha vida já Ela tem ciúmes das minhas amigas Mas as minhas amigas São minhas amigas Mas ela é minha amigas E caminhada Eu quero agradecer Por fazer tão parte da sua amiga Você compartilha toda coisa comigo Eu quero avisar vocês Se alguém não entendeu o que ela falou Quando for assistir o DVD Aperta a tecla SAP Eu queria vocês mais um dia Yasmin Eu acho que a nossa homenagem Ela tem que fazer um discurso Não tem não, galera? Tem Você não tem? Vamos lá Discurso 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 Vem Yasmin Vem cá Fala pra Yasmin Parabéns de verdade Porque tem muita criança na sua idade Que as vezes quando a pessoa vai receber esse tipo de homenagem Ela faz cara feia E a tua reação mostra a tua sensibilidade E principalmente Yasmin Eu tenho certeza absoluta Que você vai se tornar uma grande mulher Porque a tua sensibilidade já mostra Principalmente com esse presente que você está recebendo Eu estou muito orgulhoso De conhecer você E perceber o quanto você é querida pela sua família Parabéns de verdade Galera Palmas pra Yasmin Eu não sei o que falar Agradeço a mãe, o pai Eu queria agradecer os seus amigos Eu queria agradecer os seus amigos A minha Minha madrinha Minha xixi A minha Minha xixi Que eu amo muito você Amo muito Amo muito Amo muito Amo muito Amo muito A madrinha Minha madrinha E eu queria ser você para me fazer parte da minha vida. Pode bater palma, galera. Eu queria vocês bem pertinho da Yasmin. Yasmin, eu queria que você feche bem no meio. Vem cá, vem cá. Fica aqui. Aqui, ó. Vem aqui pertinho. Pode um pouquinho mais pra trás. E janta bem pertinho. Andinha, fica lá também, se eu não ficar de costas. Vem cá, que a amiga vai falar aqui. Vem cá. Vem vocês duas. Então vem. Então desejo e parabéns. Yasmin, parabéns. Uma salva de palmas, galera. Yasmin, o maior discurso que você deu foram as lágrimas que você derrubou. Parabéns de verdade. Galera, eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, solta a voz e canta. Mas canta bem alto. Parabéns de verdade. E a caridade de esteja da matemática E a felicidade Vai sobrar o que me dá Vai sobrar o que me dá Salve a felicidade E 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 vamos cumprimentar a nossa homenageada pessoal, cumprimentando a Yasmin. Aredão zangado, o grave tá batendo, o médio tá no talo, o poder tá doendo, pega a metralhadora. As que comandam vão no trá, 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 as que comandam vão no trá, 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 e acelerar. As que comandam vão no trá, 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 Vamos lá. Vamos lá. As que comandam vão entrar, eu vou acelerar, as que comandam vão entrar, uma salva de palmas para a nossa homenageada, pessoal. Parabéns, Yasmin, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Galera, para encerrar essa homenagem, um abraço de família da Yasmin, galera. Parabéns, Yasmin, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Parabéns, Yasmin, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Parabéns, Yasmin, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem.